O planeta chama-nos a todos. Enfrentamos desafios sem precedentes, com o aumento da temperatura do planeta para níveis nunca antes atingidos. Se nada fizermos, mais de 600 cidades estarão ameaçadas já no final deste século pela subida do nível do mar. Ninguém pode ficar indiferente. A EDP faz a sua parte com o seu compromisso com a transição energética. Vai investir 24 mil milhões de euros neste caminho. Vai duplicar a produção de energia a partir do vento e do sol. Vai ser 100% verde já em 2030 e ser neutra em emissões de carbono. Mas vai também apoiar aqueles que querem fazer este caminho em direção a um planeta melhor. Aqueles que querem mudar a pegada energética das suas casas, dos seus carros, dos seus negócios, das suas empresas, das suas fábricas. E nesta luta pelo futuro do nosso planeta, ninguém vai ficar pelo caminho. Esta década é decisiva. O compromisso da EDP com o planeta traduz-se numa nova energia que só utiliza a força do vento, do sol e da água. É inadiável proteger as próximas gerações para que tenham um futuro sustentável. Por isso, é fundamental mudar já hoje o amanhã. EDP, changing tomorrow now.